Uma mulher teve ferimentos leves e uma criança ficou gravemente ferida depois de um capotamento. O acidente aconteceu na manhã dessa quarta-feira. A mulher seguia para Mojiguassu, acabou perdendo o controle da direção do carro. As vítimas foram socorridas para a Santa Casa da cidade. Nós estamos aqui numa torcida gigante pelo pronto restabelecimento, principalmente da criança. A mulher não teve ferimentos mais graves. Vamos continuar acompanhando esse caso também.